Mais uma vez, saúdo os caros irmãos padres, diáconos, saúdo com alegria também aqueles que nos ajudam a rezar nesta noite, o acampamento Manaim, a RCC, os conselhos de pastoral, os ministérios leigos, os agentes pastorais, associações, movimentos, agradeço e saúdo também aqueles que representam os poderes legitimamente constituídos e que porventura se fazem presentes, saúdo a todos os que aqui se encontram presencialmente e aqueles que conosco formam esta grande família dos filhos de Deus, devotos e devotas de Santa Rita para celebrar mais esta noite do jubileu e preparar os corações e a comunidade para a sua solenidade do próximo dia 22. Recém chegado aqui em Viçosa, devo dizer que uma das grandes alegrias, dentre muitas, mas é poder encontrar esta iniciativa das paróquias e favorecerem o intercâmbio entre as mesmas por ocasião dos seus padroeiros. Muito obrigado, Dionê, pelo convite a participar hoje deste jubileu. Padre Paulo e toda a comunidade aqui de Santa Rita, também se fez presente nos festejos de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, há pouco celebrado. Queridos irmãos e irmãs, ouvindo esta liturgia da palavra, pensei em dois aspectos que nós podíamos partilhar esta noite, primeiro deles, ligar a primeira leitura que nós acabamos de ouvir ao tema do sínodo e o segundo, tomar o Evangelho que tem como centro o amor enquanto o mandamento e ligá-lo a Santa Rita, nossa homenageada. Assim, olhando para esta primeira leitura, o livro dos Atos dos Apóstolos, o centro das atenções está na cidade de Antioquia, Antioquia, uma cidade polo daquela época, Antioquia, como se nós pudéssemos dizer hoje a capital da fé, lá encontravam-se um número grande de cristãos e este número de cristãos, nesta cidade, crescia cada vez mais. Cristãos vindo de vários lugares, provenientes da tradição judaica, cristãos vindo do próprio paganismo, cristãos vindos de outros segmentos, de outras localidades, de tal forma que era relevante o número de cristãos naquela cidade. Mas ali também era o lugar das pregações, do estudo, do aprofundamento da doutrina, ali era o lugar dos pregadores, anunciar o Evangelho e por aquela cidade, passaram homens cheios de boa intenção trabalhando sério, pela causa da boa nova de Deus. Mas não obstante a isso, deixaram um certo mal-estar pelas suas palavras, pelas suas orientações não apenas sobre questões mais simples, mas questões sérias, questões profundas como por exemplo, a respeito da salvação o que é que se deve fazer ou o que é que não se deve fazer para sermos salvos ou não e essas questões não ficaram apenas em posturas desconcertantes mas estabeleceram conflitos mesmos entre o povo diante destes conflitos os apóstolos os apóstolos os apóstolos reunidos em Jerusalém conseguiram escutar esses conflitos que estavam acontecendo na cidade de Antioquia resolveram então tratar da questão ou das questões com mais profundidade resolveram discutir os problemas e os conflitos pelos quais passavam os cristãos daquela cidade de Antioquia reuniram-se numa grande assembleia postas as questões partilhadas partilhadas e discutidas houve até divergências entre os próprios apóstolos mas chegaram a um consenso e ao final deste consenso escolheram alguém para que pudesse em nome da comunidade apostólica transmitir aos cristãos de Antioquia a decisão tomada trouxeram então Judas e Silas uma mensagem para os cristãos em Antioquia uma mensagem de paz vieram como que se desculpar pelos conflitos provocados vieram ajudar na revisão das posições afinal de contas a grande missão da igreja é evangelizar e evangelizar é conduzir e orientar o povo para que viva sempre o amor e viver o amor não se faz de forma teórica porque o amor não é apenas uma teoria o amor não é apenas uma boa ideia mas o amor é algo muito mais concreto do que nós podemos imaginar trazem estes irmãos para os cristãos de Antioquia esta carta pastoral esta orientação pastoral contendo ali alguns pontos fundamentais como lembrando aos cristãos de Antioquia a necessidade de estarem sempre permanecendo no amor a estarem sempre conscientes de que Deus ama a todos de que Deus não faz distinção de nenhum tipo de pessoa sejam judeus sejam pagãos ele não é capaz de fazer distinção de quem quer que seja todos são filhos e filhas e eles não querem impor nenhum fardo muito pesado sobre os ombros dos cristãos e cristãs e diante desta mensagem levada por Judas e Silas recupera-se a paz naquela cidade reina a serenidade amados irmãos e irmãs quando o Papa Francisco nesta sabedoria propõe este sínodo sob a sinodalidade para a igreja nada mais o nosso querido Papa está pedindo do que uma ação de humildade de sabedoria da própria igreja para escutar o povo de Deus o povo tem muito a ensinar a igreja com este sínodo o Papa Francisco quer que a igreja seja mais próxima das pessoas e não há como haver prática de religião longe das pessoas e o Papa Francisco quer que a igreja dialogue com a sociedade dialogue com o mundo e sem esse diálogo da sociedade ou da igreja com a sociedade com o mundo a igreja não tem como desempenhar bem o seu papel e a sua missão evangelizadora na própria sociedade e no próprio mundo a igreja é humana e ela tende a aperfeiçoar-se cada vez mais e este sínodo não deixa de ser um caminho de aperfeiçoamento da própria igreja para que ela seja cada vez mais para os nossos dias a igreja que Jesus Cristo realmente deseja que ela seja portanto Judas e Silas estão representados nestes tantos e tantas que neste tempo sobretudo nesta fase diocesana estão pelas nossas paróquias pelas nossas comunidades a escutar os nossos irmãos e irmãs dentro da igreja ou fora dela escutando ou falando neste sínodo nós estamos deixando a nossa grande colaboração para que a igreja de fato possa cumprir o seu papel e a sua missão assim portanto o nosso empenho a nossa coragem a nossa disposição para atuarmos neste momento da fase diocesana do sínodo sobre a sinodalidade nós não só não vamos comprometer com este acontecimento ou este acontecimento mas o nosso empenho vai garantir com segurança os frutos deste acontecimento para a nossa igreja segunda palavra o evangelho começa com o mandamento do amor e termina da mesma forma com o mandamento do amor Santa Rita de Cássia olhando para a sua história e para a sua vida não precisou de aprender tanto sobre a vida e sobre o mundo para entender a necessidade do amor a Deus e do amor ao próximo não precisou ficar madura para o mundo para entender a necessidade deste mandamento por isso ela antes de amadurecer para no mundo amar a Deus e ao próximo já em sua adolescência estava amando a Deus e ao próximo no mundo em que vivia muito jovem portanto já sabia esta santa a esvaziar-se de si mesma para encher-se de Deus a seu exemplo que nós todos possamos imitá-la imitá-la sobretudo nesse jeito de amar amar a Deus e amar ao próximo os primeiros e mais próximos de santa rita foram exatamente os seus próprios pais seu esposo e os seus filhos e ela soube dedicar-se total e exclusivamente a estes dois amores a Deus e ao próximo e para que ela pudesse amar estes que eram os seus próximos ela não foi isentada ela não foi dispensada de tanto sacrifício de tantos sofrimentos e de tantas renúncias mas afinal de contas Jesus Cristo nos amou com tanto sofrimento com tantas renúncias e com tantos sacrifícios por isso a sua maneira de amar é muito parecida e assemelhada a maneira a maneira de Jesus Cristo a nos amar com ela irmãos e irmãs e a seu exemplo aprendamos também a amar amar sem querer isenção de sacrifícios amar sem querer isenção de renúncias amar sem querer isenção de sofrimentos mas amar a partir de sacrifícios amar a partir de renúncias e amar a partir de sofrimentos à medida em que nós aprendermos com ela amarmos assim nós também vamos promovendo a nossa vida própria e a vida dos nossos irmãos e irmãs amém creio